Música Este morador de rua está trabalhando há dois anos. Ele encontrou forças para vencer a vida, recebendo ajuda de pessoas solidárias. E eles querem a melhora da gente, não querem a pessoa viver como vivem os meninos na rua, jogados na rua, que é muito triste que a pessoa vive na rua. E eu, graças a Deus, já tenho o apoio deles, de cada um deles. Em Manaus, os chamados Centro Pop cuidam de pessoas que vivem nas ruas. Este aqui, localizado no centro de Manaus, chega a atender de 100 a 102 pessoas por dia. Um amparo necessário para quem convive com diversas situações de risco. Nós temos uma ferramenta social na Prefeitura de Manaus, que é chamada de passaporte, que é como se fosse uma bolsa que a gente oferece para aquela pessoa. E a assistência busca a inserção daquela pessoa na cidadania. Primeiro, ver a questão documental dela, chegando até a carteira de trabalho e buscando o acesso dessa pessoa em cursos profissionalizantes, a ponto dela poder sobreviver por si só, com o suor do seu próprio rosto e se desvinculando dessa rotina da vivência das ruas de Manaus. Foi pensando nesses necessitados que surgiu este aplicativo de celular, que reúne pessoas com um único objetivo, ajudar o próximo. O aplicativo tem um sistema de geolocalização. Quando um usuário pode chegar em um local de necessidade, uma instituição, uma família carente, uma pessoa carente, ele cadastra aquele lugar e fica registrado no aplicativo a geolocalização. O cadastrador também pode colocar a necessidade daquela família ou instituição. E isso faz com que pessoas que estão a 10 quilômetros daquela necessidade recebam uma notificação dizendo que tem uma pessoa necessitada ali e dizendo o que ela precisa. O César percebeu a importância deste aplicativo batizado com o nome de Sociedade, quando se deparou com uma cena preocupante. Ao estar no hospital acompanhando meu irmão, e vi a necessidade de pessoas que não tinham acompanhantes, e eu lembrei do projeto que nós tínhamos lançado um dia antes, que é o aplicativo da Sociedade, então despertou a ideia de passar para as pessoas aí essa forma de ajudar as pessoas. Então, quando eu vi que as pessoas não tinham acompanhantes, eu lembrei do projeto, do aplicativo, e eu disse que esse projeto com certeza vai acalhar, vai suprir a necessidade de muita gente que não tem acompanhantes. O aplicativo está disponível para download nas plataformas iOS e Android, e o sucesso dele depende da contribuição de cada usuário. Quem mais ajuda com indicações de pessoas em situação de vulnerabilidade ganha pontos no ranking do aplicativo e da solidariedade.